Para nos ouvir, falar assim, meu, eles estão falando disso, mas o que é isso? A micro-pigmentação antigamente era mais voltada para o permanente, virava como se fosse uma tatuagem. Agora a nossa técnica é mais voltada para o semi-permanente, uma coisa mais suave, voltada para o mais natural. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que trabalham com algo mais pesado, como se fosse tatuagem. Aí eu quis trazer para a micro-pigmentação algo mais natural, mais suave. Então assim, a gente consegue fazer sobrancelha, os fiozinhos da sobrancelha que está faltando ali. Sim, você faz aquele desenho. Sim, aí faz um fiozinho mesmo, como se fosse o fio da sobrancelha da pessoa. Então se a gente olha assim, a gente não consegue saber, identificar se é pelo da pessoa ou foi micro-pigmentado. Legal, porque me falaram outra coisa, por exemplo, sabe aquelas manchinhas que vai dando em idoso? Sei. É umas manchinhas na pele, tem alguma coisa com micro-pigmentação que faz? Não tem, não tem. Tem camuflagem de camuflagem tanto de estria, de olheira, tem umas camuflagens. Mas assim, em idoso não seria tão legal também, e camuflagem nunca vai bater tão legal. Então assim, eu acho que a micro-pigmentação é mais para agregar algo que já é bonito, sabe? Entendi. Mancha a gente já tem que ser tratamento, não procedimento. Tem que ser para o tratamento de procedimento. Certo. Mancha tem que ser cuidada, né? E a micro é para a gente realçar. Então assim, às vezes as pessoas misturam muito isso. Mas é a diferença entre procedimento e tratamento. E aquele negócio que velhinho faz, que fica, cara, parece uma canetinha que passa e... Aí que está a micro-pigmentação mais forçada, né? Que fica parecendo pintor. É, e não sai nunca. Aí vai da técnica, né? E isso aí, quando a pessoa acaba, o profissional acaba forçando a mão, acaba virando tatuagem. Por isso que a gente trabalha com uma técnica mais suave, que vai durar em torno de oito meses a ver a sobrancelha da pessoa. E aí faz um fiozinho mais natural. E vai aparecer a sobrancelha da pessoa mesmo. Aí varia entre técnicas, sabe? Faz sentido. Ah, entendi. E aí o Gabriel entra no rolê. E aí a gente consegue. E aí o Gabriel entra no rolê.